Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre estágio, especificamente no curso de direito, porque é onde eu tô e eu tenho uma certa experiência pra falar pra vocês, mas eu acho que isso aplica bastante às outras coisas também. Como direito é um curso que você precisa fazer estágio, não pra atingir as horas complementares, mas pra aprender realmente. Quando seria bom começar o estágio? Bom, considerando que a gente tem 10 períodos no curso de direito, se você não acabar se atrasando nem nada do tipo, o que eu tenho pra dizer é, você pode ser a pessoa que começa desde o primeiro período, do primeiro ano, fazer estágio? Pode. Mas, a minha opinião é, aprenda primeiro a estudar, porque o ritmo da faculdade é outro do... Se você tá saindo direto do ensino médio ou cursinho pra faculdade, não é o seu segundo curso, nem nada do tipo, eu acho que é interessante você pegar o jeito de estudar para o direito. Segunda coisa, se você começa no primeiro período, no segundo, você não tem base nenhuma ainda, de direito civil, de processo, nem nada, talvez o estágio seja muito doloroso pra você aprender do zero, que você não viu nada na teoria. Por isso, o que eu digo é, aprenda a estudar, tenha uma boa base antes de ir pra um estágio. Eu fiquei dois anos da faculdade só estudando, só estudando, então, eu acho que o que eu consegui reter de matéria, e aprender como estudar, quando estudar, com que tempo eu preciso, e toda essa parte de adaptação, eu acho que foi muito fundamental pra mim. E daí, agora, com o estágio, eu consigo conciliar bem o horário de cada coisa. Então, se você começa... Tudo bem, se você começa desde o começo da faculdade, fazer estágio, você já vai aprendendo a conciliar. Só que, como você não tem nenhuma base teórica, negócio, e você vai, às vezes, demorar muito pra fazer as coisas, etc. Eu acho que, por mais que todo o aprendizado seja bom, mesmo que você comece no primeiro período, vai ter coisa que pode ser um pouco desgastante, já logo no primeiro período, no segundo, pra você começar. Ou, às vezes, você vai entrar num estágio que você não gosta, e que você precisa só ir pra lá e pra cá e buscar processo e tal, sendo que isso realmente não seria exatamente um aprendizado. Levo isso em consideração, e eu diria lá que meio de segundo ano pra frente é um bom período pra... Dependendo da grade da sua faculdade também, pra começar estágio. O que mais? Aonde fazer estágio? Devo fazer estágio em fórum? Devo fazer estágio em escritório? O que eu penso é, se você já tem uma noção do que você quer fazer depois de formado, você quer advogar, você quer ser juiz, vá pra um lugar que te dê experiência nesse sentido. Você pode fazer duas coisas, por exemplo, se você quer ser juízo, você pode começar a fazer no estágio em escritório e depois ir pro juiz, pra você ver a diferença, você pode começar direto num gabinete, tudo bem, é difícil, tem prova, a maioria dos tribunais vão ter provas pra você fazer, então vai ter tipo um mínimo concurso, pra você poder entrar. O escritório é um pouquinho mais... Dependendo do escritório é um pouco mais diferente. O escritório varia bastante, quando eu falo escritório, o escritório é de advogado, então é um pouquinho mais complicado nesse sentido. E fórum? Eu acho que o fórum é interessante ser, se você não tem noção nenhuma de processo, é legal, mas não fica muito tempo não, acho que seis meses, estourando um ano, eu acho que é o máximo, por quê? Porque você já vai ter aprendido tudo o que você tem que aprender. Lembra que estágio é aprendizado, seja voluntário, seja remunerado, é aprendizado. E você tem que estar gostando do que você faz. Se você está lá sem gostar, e se você continua num trabalho maçante, que você considera maçante, porque você não gosta, não tem motivo pra você estar lá, certo? Por mais que às vezes o dinheiro é muito bom, às vezes os fóruns, os estágios, os tribunais são ótimos em termos de remuneração, só que você não vai gostar, você vai estar, de certa forma, se você não faz seu trabalho bem feito, atrasando o próprio judiciário, então você tem que prestar muita atenção em que tipo de coisa você quer. Se você não está feliz com o estágio, você sai. Não é porque você conseguiu um estágio uma vez que você tem que estar o resto do curso em estágios. Você pode fazer o estágio por seis meses, não gostar, pará-lo. Você pode ficar seis meses parado e voltar a estudar. Faça uma certa ponderação e pensa um, o que você quer, o que você gosta, em que área. Por exemplo, se você gosta de direito civil, acho que não é muito interessante você ir pra área de direito penal se você tem certeza que você gosta só de civil e detesta o penal, entendeu? Eu sei que existem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, principalmente o dinheiro, a remuneração, mas tenha, leve isso em conta. Muita gente não liga muito para os estágios que faz durante a faculdade, só vai se preocupar com isso depois de formado, tipo, o que eu vou fazer agora? Só que o período de testar é durante a faculdade, por isso que chama estágio, né? É pra você aprender, pra você testar e tudo mais. Então, antes do vídeo de hoje eu falei basicamente sobre os estágios que tem, também tem estágio em outros lugares, tem no delegacia, tem em fórum, em cartório, em gabinete de juiz, que eu acho que é bem interessante. Tem correspondência jurídica que você vai fazer diligência do fórum e ganha um valorzinho por isso, por site e tal. Essas são as formas meio que de ganhar dinheiro na faculdade. Mesmo que seja voluntário, vale a pena? Se for uma coisa, eu acho que vale. Se for um estágio que você, tipo, super quer e acha que vale a pena, que você vai aprender um monte, vale a pena, né? Então tá aí. A remuneração não é o mais importante, você tá no estágio pra aprender. E a partir do momento que você para de aprender e você acha que, tipo, meu, esgotou, tá na hora de sair. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje falando sobre estágio. Se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve no canal. Beijão e até o próximo vídeo.